Música 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 E aí Juju Vem que as vezes você faz estresse Vem que ela quer ser uma jogadora Tá com o casaco da CMF Mas me desculpa, cê sabe que agora Eu faço a rima, eu faço o show Gostei que é de time do Brasil Mas desse tamanho não defende o gol Tá entendendo? Sabe que agora a rima não tem nem negacionismo Imagino ela pra aquela subida Quem veio mandando beijinho alpinista Tá entendendo? Eu mando na letra Quando eu faço papo é sem muleta A tua rima não é das antigas E não é bem feita, ela é picareta Agora eu venho pra frente Mentira eu volto pra trás Independente dessa posição rima Cê sabe, nós manda demais Quando você vê que tudo aqui se locomove Vê que a rima é uma bomba É o bom da praia quando ele chega no trap Igual o olho azul de da onda O olho azul me dá onda e se incomoda Provocação efetaz E se vermelha e acorda a paixão Pelo visto, pela sua vista Você tá demais Mas eu já te explico Você não entende que eu passo Pai, eu te apretar Mas é pra louca, florzinho da praia E o meu escritório longe para lá Você acha que é o quê? Eu faço aqui já para interpretar Vê para lá Só que hoje cê vai ter que viajar Então rima no Paraná Mas, na tudo bem Tô te explicando minha rima Caminha Você pode vir aqui Mas você não vai ganhar batalha Com as suas gracinhas Quer fazer o quê? Quer entender? Sabe que eu chego e causo seu fim Sabe por quê? Que eu vim de alpinismo na terra O céu é até pouco pra mim Isso que você não fez Agora sabe aqui na moral Vai apanhar mais um pouco Porque tem mais ver se você toma um pau Você quer falar o quê? Sabe que agora cê vai se fuder Verdade, eu tô clamando Só que quando a lona do circo fecha O palhaço ainda vai tá chorando Eita, pera Aê Pra nem de rir Porque começou o barulho Quem gostou das rimas do Sabuó Pesado, pesado, pesado Barulho quem gostou das rimas de João Teu João Teu, mas antes de vir O segundo round de anso O DJ Anderson Talsbitt Cadê o flash de você Levanta lá pra cima então Já vai lá em cima da agulha tio Na moral Vamo lá D, vamo lá D, vamo lá D Então A0, Pajotão e tudo que vai doce, é certo? Não entendi, sabe que eu sou MC, agora cê vai se fuder Você falou que eu tô com essa feita, agora pra você mudou é o BC E você não entendeu Não é da seleção, faz o de coração Não é o FC, é o BC Então bate cabeça ladrão Vai, vai, fica no preguiço, otário Que aqui cê não tem conteúdo E eu tô falando na minha rima Eu não paro, eu sempre vou com tudo Eu não tô falando aqui, eu não jogo Sabe que aqui eu já já te expondo Você quer falar o quê? Eu tô jogando no campo e você tá no banco Que você não entendeu pra interpretar Só que a prova tá vindo igualzinha a batalha hoje Cê me assiste ganhar União paz de cabeça, a tua rima está a uns horrores O rapaceiro também sou MC, União Brasileira dos Compositores Tá entendendo, falou que eu demais Quando eu programo improvisado O que se beber é a cor da bomba Coeiro tem os olhos apaixonados Tá entendendo? É diferente, pois eu cê disse essa fita Irmão, sabe que agora eu te mato Cê sabe, passou diferença aqui na canção Cê chega peste, tacou-lhe o verde Mas fica rosto, que mais um raro E tu veio com o casaco da cor do Bolsonaro, ju Tá entendendo? Agora eu te falo Agora que fita cê pode pá Ela parece a Monster High Que teve um delírio pra mim, irmã Entende que agora eu vou gastar A irmã é louca veio pra fluir E piropeate que a gente transpassa E tamo aqui para o Zufu, hein Quem conhece? Eu comece, eu comece Já conheceu seus gols Terceiro Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Assim, ó Mas se cê chegou no terceiro É sua última chance E o que cês querem ver? Surgue Mas se cê chegou no terceiro É sua última Tinha plateia que eu quero Surgue Então tá bom Sabe minha rima, eu tenho dom Sabe que aqui você não é bom Só que hoje você vai perder pra Ju Altão Vai ter que ser jogo de cintura Então rebola hoje no ragatão Não, 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 não Não, não, não Hoje a Ju é que perde o sabor Do que sai campeão Campeão Então você cala sua boca Sabe que eu faço minha rima de coração Então vou repetir hoje o que você falou Só pra uma baganha da Ju Não, 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 não O escritório eu tô na capital, então o escritório é no meu quintal Então tá bom, faz o meu preço e eu tô na pista Sabe o que eu faço? Aqui cê nem é artista Como eu falei, aqui cê não é artista É bandeira do Brasil, não é bandeira de fascista Ah, eu não sou artista, eu sou baleiro Pode falar, você sabe que meu papo tá ligeiro Você é do tamanho do liderinho Enquanto eu sou artista, arqueiro e principalmente cristalheiro Então tá bom, sabe o que eu faço aqui? Eu tô minha canho Hoje você vai ver que rimando é sobre tamanho E cê não vai entender que aqui eu tô na brilha Se eu errei achar que o que vem de baixo não atingia Pau, cê pode falar, o verso é Terenino Por isso até agora eu sei que não tá atingindo A rima que intriga, por isso cê chega a uma briga Eu que sou ligeirinho, quando eu rima eu jogo água e me paga Joga pra cima, aqui eu sou eficaz Você é ligeirinho, cê tá falando demais E não tá entendendo, aqui eu sou eficaz Por que que esse meu rima hoje você cai pra trás Eu sou ligeirinho, mas converso reverbero Cê parece com um pique, mas te falta com um cérebro Entenderam? Eu falo um bagulho sem chacota Se eu já ir fugindo dos cinquenta, tomo de derrota Vão, 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 vão Isso é Batalha da Leste, certo? Minha gangue, muito da hora, certo? É isso! Cê não, cê não, cê não, pra vocês não esquecer o voto E não esquecer as ideias Esse é o último voto, muito importante Quem ganhar vai ganhar o voto mais raro de toda a história do planeta Levanta a mão e faz barulho Levanta a sua mão, esquerda, direita, prótese, cotoco Para definir Quem gostou desse machiça Do homem esquerda, por favor, lá pra cima Entendo de lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, cinco, nove, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete 21, 22, 23, 24 29, 29 29, 29, 29 29, 29, 24 Eu juro por Deus que na minha cabeça de noia Tinha empatado, jão Por isso que eu fiz aquela cara de pastel Maior cara de pastel, pô É campeão, tá ligado? Daquela forma, muito foda E aí, cristalinho do campeão Cristalinho da campeã Solta o bicho aí pra nós, então Chega com nós também, sabão Fala com a gente E aí Couture Couture